E o Ministério da Coesão Territorial vai solicitar ao Ministério Público que promova a declaração de nulidade das deliberações tomadas no dia 2 de janeiro deste ano e nas reuniões seguintes da Câmara Municipal de São Vicente. Esta informação consta de uma nota do Ministério da Coesão Territorial enviada ao Presidente da Câmara Municipal de São Vicente e à Assembleia Municipal e que a Infopress teve acesso. A notificação surge após a contestação de Augusto Neves sobre as recomendações que resultam de averiguação realizada à Câmara de São Vicente pelo Serviço de Inspeção de Auditoria Autárquica. Uma delas era que o Presidente deveria convocar, no prazo de dias, uma sessão da Câmara para anular todas as deliberações tomadas na reunião realizada no dia 2 de janeiro. Também recomendou a nulidade das deliberações tomadas apenas pelos vereadores eleitos pelo PICV e pelo CID. O Ministério da Coesão Territorial informa ainda que, enquanto decorrer o processo de declaração de nulidade, a Câmara Municipal deverá cumprir com as recomendações do relatório no que se refere à retoma da normalidade na realização das reuniões ordinárias, atendendo a que, por este facto, encontra-se em situação de ilegalidade grave reiterada. Referiu ainda que, de modo a apurar a situação atual da Câmara Municipal de São Vicente, no que refere à realização periódica das reuniões ordinárias, o Serviço de Inspeção e Auditoria Autárquica vai propor a abertura de uma inspeção ao funcionamento das reuniões deste órgão municipal.